Se eu fosse um ser invisível, estaria sempre perto de você. Dirigindo pelas mãos da mente, seguindo seus passos, sem ninguém me ver. Seria seu anjo da guarda, para que ninguém a tomasse de mim. Ouvirias a cada segundo a frase de amor mais linda do mundo, com a voz do vento me dizendo assim. Te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. No quarto em que você dorme, eu iria ser o seu despertador. Te amo, te amo, te amo. 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 Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Ou a voz do vento me dizendo assim Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo